Gente, eu amo isso, eu sempre faço um jogo, eu olho, eu determino, eu tento pegar o pote perfeito, sabe? Uma coisa assim, mãe, mãe, porque as mães sabem, eu sou mãe, né? Então vamos ver qual pote que eu pego pra isso. Vocês sabem, eu só queria pegar meu pote aqui, né? Ai, nem precisa, tá tudo aqui. Eu acho que essa tá perfeita, tá um pouquinho grande, não, tá um pouquinho grande, tá muito grande. Tá muito pequena essa. Essa tá suja! Gente, eu amo tanto, olha esse daqui. Eu amo tanto minhas tigelas. Esse, esse vai ser perfeito. Não, vai ser muito pequeno. Ai, meu Deus, mas agora vai ter que ser, porque eu já sujei. Não, vai dar, vai dar certo. Confia em mim. Pronto, arrasei. Roube tudo, ó. Não dei mais nada aqui. Hum. Agora eu preciso de uma tampa. Não. Aqui é um camarada. Cade a dama? 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 Jesus! Cade a dama? 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 De Severin Cade Cade a dama? 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 Tá. Tchau. 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 O que aconteceu com o meu olho? O Neymar me bateu. 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 O Neymar me bateu.